Sete Minutos Essa é minha história, um menino que nasceu na vila da areia Tão frágil e prematuro, meu cabelo era vermelho e mãos tão pequenas Minha mãe disse que me protegeria antes de partir Ela não queria ir e me deixar aqui Mas antes de nascido, já tinham decidido o meu destino Meu pai, o caseca que me fez um dinturiki Um demônio tão frio, acho que essa dor ninguém nunca sentiu Todos temem a mim, quando isso vai ter fim? E se não fosse por você, meu tio ia chamar Acho que eu já teria até me matado Só você não sente medo de estar ao meu lado E me faz sentir amado Foi numa noite escura, tentaram me matar Mas a areia nunca deixará Eu tô chorando ajoelhado e o assassino derrotado Choro porque ele ia chamar Então eu conheço a dor Sem conhecer o amor Abraço meus demônios Acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama Chora já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Devo amar a mim mesmo Eu não conheço a dor Sem conhecer o amor Abraço meus demônios Acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama Chora já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Devo amar a mim mesmo Eu não conheço a quando eu tenho Eu não conheço a dor Eu não conheço a dor E eu não conheço a dor Eu não conheço a dor